Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um formato diferente porque eu resolvi entregar para vocês uma demonstração de uma das aulas do meu curso online de automaquiagem, o Desperta Automake. Na aula de hoje a gente vai fazer uma pele para fotos, então vai ser com contorno molhado, vai ser com uma cobertura um pouquinho maior. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais desse formato de vídeo, assim, mais pertinho para vocês. Deixem o like, não esqueçam de se inscrever para que eu possa trazer conteúdos cada vez melhores, com mais qualidade para vocês, tá bom? Bora lá fazer essa pele para fotos! Vou começar, então, limpando a minha pele com lenço umedecido e água micelar. Vocês podem pegar a água micelar que vocês têm aí na casa de vocês. Eu adoro essa da Nivea, vocês já sabem, que é a Micelair. Deixa zero resíduos. E qual é a importância da limpeza da pele? Primeiro, para tirar todas as impurezas, isso é independente se tu acabou de sair do banho, tá? Limpa de novo essa pele. E dessa forma, a make vai ficar mais bonita. Então, aqui, eu acabei de acordar, lá vem o meu rosto, mas ainda assim, estou fazendo essa limpeza aqui, um pouquinho mais profunda, digamos assim. E, ó, como sujou. Hoje, eu já vou partir direto para a hidratação. Não vou tonificar a minha pele, porque eu quero dar para ela um ar mais viçoso. E eu vou utilizar, então, esse creme nutritivo. Exatamente para que essa hidratação seja mais profunda. Deixa a minha pele mais lisinha. Esse da Nivea, como vocês já sabem, ele é próprio para a pré-maquiagem. Como é que a gente passa o hidratante, né? Sempre movimentos ascendentes e para cima, para dar aquela puxada aqui na pele. Deixei esse hidratante agir um pouquinho na minha pele, ser absorvido. Vem agora com o primer. Por que eu vou colocar o primer? Porque eu tenho poros bem abertos no nariz, um pouquinho na bochecha aqui e no queixo. Mas, se tu não tem poros abertos, não precisa passar. Então, é um passo a menos para ti. Normalmente, são as peles normais que não tem esses poros, né? Então, minha pele, ela é mifta a oleosa. E aí, eu passo com batidinhas nas partes onde eu tenho poros. E quando eu terminar de passar ele, também vou deixar ele ser absorvido um pouquinho pela minha pele, tá bom? E como é uma pele para fotos, que a gente trabalha bastante essa questão de cobertura, de deixar ela mais lisinha. Hoje, a gente vai fazer correções. São de manchas, espinhas, melasmas. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui com algumas marcas de espinhas. Que elas estão na cor vermelha. Como é que a gente faz para corrigir essa cor, para neutralizar ela? Um corretivo verde. Como eu não tenho corretivo verde, o que é que eu fiz? Peguei uma sombra verde qualquer que eu tinha e misturei com o corretivo da cor da minha pele. E vou aplicar apenas na região das espinhas. Com batidinhas, tá? Por enquanto, é só aplicar. E quando a gente aplica, também tem que deixar esse corretivo secar um pouco. Para que quando a gente vier com o próximo produto, a gente não arraste, não tire ele do lugar. Se vocês quiserem conhecer mais essa questão das cores que se neutralizam, toda essa parte de colorimetria, eu ensino no meu curso. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Eu também vou passar aqui nas minhas olheiras, um pouquinho, um corretivo mais alaranjado. Porque a cor delas tá mais voltada pro marrom. Também fiz a mesma coisa. Peguei uma sombra laranja e misturei com o corretivo do tom da minha pele. A mesma coisa, só tô aplicando. Agora, a gente vai assentar com uma esponja, nessa correção, com batidinhas. Essa esponja aqui tá seca, tá? Então, ela vai sugar um pouquinho mais de produto. Mas, ao mesmo tempo, não vai tirar todo ele. E eu vou fazer isso só aqui nas minhas olheiras, que tem um pouquinho mais de corretivo. Pra base, eu vou fazer a mistura de duas cores. Uma cor mais escura com uma cor mais clara. Fiz a misturinha numa paleta. Elas são bem consistentes. E eu vou aplicar com o pincel Kabuki hoje. Que eu quero deixar essa pele mais polida. Com uma cobertura maior. E porque também o Kabuki me ajuda a não tirar o produto que eu já apliquei. E eu venho com batidinhas também. E vocês viram que eu não tô aplicando a base de qualquer jeito, né? Porque esse também é um segredo pra que a tua pele fique bonita. Tu tem que ter um método, uma ordem pra aplicar. Tudo isso vai fazer diferença no teu resultado. Sem esquecer do pescoço, logicamente. E agora, vou assentar com a esponjinha com batidinhas bem leves, assim, ó. É encosta e tira. Encosta e tira. Com a esponja úmida. Por que que ela tá úmida? Não é porque também fica mais fácil de aplicar. Realmente fica. Mas é pra que ela não sugue o produto. Senão, tu vai perder base. Tu vai perder toda uma cobertura que tu fez aqui. Olha como fica um visto bacana. Vim aqui pra um fundo mais claro. Pra que vocês pudessem enxergar melhor. E agora sim, a gente vai trabalhar a questão da iluminação do rosto. Então, eu gosto de trabalhar com o corretivo mais líquido. E onde é que eu gosto de aplicar? Nos pontos onde eu quero realçar o meu rosto. Mas, pra que vocês saibam, nenhum contorno é igual ao outro. Eu acho que eu falo isso em todos os meus vídeos, né? Praticamente. Mas é pra que vocês entendam que cada rosto é um rosto. E se vocês querem conhecer o rosto de vocês, tem essas dúvidas. O que vocês gostariam de realçar? O que ficaria bom pro rosto de vocês? Tudo isso eu ensino no meu curso. Por que que eu expandi aqui esse corretivo? Exatamente pra que quando eu for esfumar, essa luz aqui, ela tenha um espaço maior. Não fique concentrado aqui, senão vai ficar só um pontinho de iluminação de nada, né? E aí, não fica legal. Com a mesma esponja que a gente fez a pele, a gente vai esfumar esse corretivo. Com os mesmos movimentos, batidinha, tira, batidinha, tira. Pra gente não tirar esse produto do lugar. Vocês viram que é uma make um pouquinho mais pesada. Tem produto nessa pele, mas ao mesmo tempo, eu consigo sentir que ela tá respirando. E mesmo a gente trabalhando o contorno molhado, eu gosto de já esfumar a iluminação pra que esse corretivo não seque e não fique marcado, né? Agora, assim, sem nada de contorno, como a gente recém está devolvendo a luz e a sombra pro nosso rosto, não dá pra ver a diferença, né? Mas vocês vão ver assim que a gente aplicar o contorno. Agora, a gente vai pro tal do contorno molhado. Eu peguei uma base que ela é um tom mais acima da minha pele. Aliás, eu acho que ela é uns dois tons. E eu vou aplicar primeiro com o pincel língua de gato. Como eu falei pra vocês, nenhum contorno é igual ao outro. Tudo depende do teu formato de rosto. No meu caso, como vocês estão vendo aqui, eu não tenho muito marcado a questão do ossinho zigomático, né? Que é esse daqui, ó. Onde a gente tem a profundidade. Então, eu vou criar essa profundidade. Como é que eu vou fazer isso? Do final da minha orelha e vem em direção ao canto da boca. E não te preocupa, vai dar tudo certo. Eu também morria de medo de fazer. Agora, quando eu tenho a testa um pouquinho mais avantajada, eu faço aqui, ó, nessa linha do cabelo. E aqui, como eu tô mais gordinha, eu faço bem nessa papada. Pra projetar o meu rosto pra frente. Entende? Olha, eu fazendo esse efeito aqui de sombra, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, com o meu rosto. E eu gosto de aplicar aqui também um pouquinho no maxilar. Aí, por uma questão minha mesmo. Porque o meu gosto, se eu não quisesse, eu não teria essa necessidade. E vem um pouquinho mais pra frente no queixo. No nariz. Também tem que ver o formato do teu nariz e a necessidade. No meu, no caso, eu gosto de ter essa profundidade aqui em cima. Então, eu aplico aqui, ó. Eu aplico bem em cima, não é do lado. É em cima do acima. E vem fechando. Isso dá a sensação do nariz ser mais fininho. E eu vou esfumar tudo isso aqui com o pincel Duo Fiber. Que é esse que normalmente tem cerdas pretas e cerdas brancas na ponta. E vou esfumar com batidinhas. Por quê? Porque como eu não selei essa pele ainda, eu não posso arrastar. Senão, eu vou retirar todo o produto que tava embaixo dela. E não te preocupa. Ai, vai parecer, ai meu Deus, que tá ficando marcado. Calma, vai esfumando que vai dar certo. Ó, batidinhas. Se tu acha que não tá esfumando tão bem, retira o excesso do pincel e volta pra esfumar. E eu te garanto que isso aqui dura um dia inteiro e até mais. Essas batidinhas, diferente do que a gente tava fazendo ali com a esponja, elas são um pouquinho mais bruscas, né? Porque a gente precisa mover um pouquinho esse produto. Pra que ele não fique marcado. E aqui na testa, ó, eu venho esfumando sentido a raiz do meu cabelo. Pra que tudo pareça uma coisa só, não fique um efeito de máscara. Aqui, ó, no maxilar. Toda essa parte aqui, eu costumo esfumar no sentido do meu pescoço. E no nariz, eu venho com aquela esponjinha. Tá pequenininha. Seca. Exatamente pra que ela não fique marcada. E aí sim, eu venho com esse esfumado um pouquinho pra dentro aqui, pra lateral, né? Pra dar esse efeito de luz e sombra. Olha, não te falei que ia dar certo? Essa técnica de contorno, assim, mais molhado, onde fica bem marcado. Eu aconselho vocês verem muito a questão do formato do nariz de vocês, tá? Senão ele vai ficar muito fino. Agora a gente vai selar tudo isso daqui. Então, eu vou começar selando as regiões onde eu iluminei. Por quê? Como eu vou deixar esse pó meio que descansando aqui na minha pele, enquanto eu selo o restante do rosto, eu quero que ele fique aqui fazendo esse baking o máximo de tempo possível. E eu vou aplicar ele com um pincel um pouquinho mais cônico, porque eu não quero que fique um efeito tão pesado. E eu tô selando essas partes iluminadas com um pó translúcido. Cuida se não tá acumulando produto nas olheiras, porque no momento em que sela, já era, né? Não esquece dos cantinhos do nariz. Agora a gente vai selar o contorno. E eu vou fazer isso hoje com esse pincel aqui, que na verdade ele é de blush. E também com batidinhas, porque a gente está selando essa pele, esse produto que tá aqui embaixo, e não quer que ele saia. É o contorno que você já conhece o da Mary Kay, tá? Por isso que eu não tô mostrando. Vou mostrar só produtos caso eu não use muito, ou que vocês não conheçam. Nariz, venho com um pincel de esfumar. Precisei mudar de novo o meu cenário aqui, de trás, porque, como a luz natural tá mudando com o passar das horas, aí o passar do tempo, e eu, além da minha luz artificial, com certeza, pra que vocês tenham melhor luminosidade, mas eu quis deixar predominante a luz natural, pra que vocês vejam como a pele fica na realidade. Então, pra que vocês vejam, não precisa se apavorar com o contorno molhado. Ele também já foi um pavor pra mim, há algum tempo atrás, mas é tudo uma questão de vocês seguirem um passo a passo, seguirem o método, seguir todas as instruções que eu passo aqui pra vocês. Vocês vão ver que dá certo. E agora que tu já passou pelo desespero do contorno molhado, já selou tudo isso, vamos selar o restante do rosto agora, que é o mais fácil, gente. Aqui eu selo com um pó compacto, e aproveito pra dar uma última esfumada aqui nesse contorno, pra que ele fique bem distribuído. E lembra que a gente tinha deixado aquele pó translúcido cozinhando? A hora de tirar o excesso é agora. Agora a gente vai pro blush. Tem gente que gosta de aplicar antes de selar a pele, tem gente que gosta de aplicar depois. Eu gosto de aplicar depois, porque eu gosto dele bem esfumado, bem expandido. E eu vou aplicar com um pó bem cheião, e eu coloco ele aqui, ó. Eu aplico nessa massazinha aqui na frente, e faço ele vir de encontro ao meu contorno, pra que ele fique uma coisa só. Se tu não gosta dele muito expandido, assim como eu gosto, pode aplicar com um pincel menor, ou de blush mesmo. E o blush serve pra dar aquele ar de saúde, né, gente? Pra dar uma reforçada aqui, ó, na questão de chamar a atenção pra sombra, pro efeito que tu quis dar no teu rosto. E essa pele assim, sem colocar nenhum tipo de fixador, de finalizador, eu tenho certeza que ela já ia te durar, se tu seguir este método, este passo a passo que a gente fez agora juntos, tá? Mas, como eu quero que o iluminador fique mais aparente, eu vou passar esse fixador de maquiagem da Maxi Love. Pode ser uma bruma também. Eu até preferiria, mas eu tô sem bruma agora. Então, vai o fixador mesmo. Então, 15 centímetros no mínimo aí, do teu rosto, e aplica. Se tu aplicou a bruma, né, deixa ela dar uma boa absorvida na tua pele, pra vir com o iluminador. Como eu passei um produto seco, eu já posso vir com ele. E eu gosto de aplicar ele bem aqui no ossinho zigomático. Eu gosto de um iluminador mais concentrado, como vocês já sabem. Gosto de aplicar aqui na pontinha do nariz. Um pouquinho no queixo, com o que sobra. E aqui na glabela. Pele pronta. Agora eu quero saber de ti aqui nos comentários, o que que tu achou. Se tu achou muito difícil, se tu vai tentar. Caso tu tentar, por favor, me marca lá no Instagram, arroba sumakeuprs, que é onde também eu vou postar o passo a passo dessa sobrancelha aqui, que como vocês viram, ficou bem natural, mesmo ela sendo dermopigmentada. Importante, não apliquei nada nos olhos, só limpei a pálpebra, porque eu vou maquiar os meus olhos. Não apliquei nem hidratante, porque a minha pele é mista, oleosa. Então, se eu aplicasse o hidratante agora aqui, a minha pálpebra ia ficar oleosa, e a make não ia segurar. E reforçando o pedido de like, pra que o canal cresça, pra que vá pra mais pessoas, pra que eu possa fazer conteúdo de cada vez mais qualidade pra vocês. Se tu ainda não te inscreveu, a chance é agora. Clica aí, que é de graça, tá bom? E aqui ao lado vão aparecer outros dois vídeos, pra que tu continue curtindo o canal. E não esquece, a gente se vê toda terça-feira, meio-dia e um. Eu fico por aqui, um beijão, até a próxima e... Fuuu! Fuuu!